Alô, alô, Zona Sul de São Paulo! Sejam bem-vindos, show de ofertas Fiat Ventuno, Nações Unidas. Está aí, ó, abrindo a nossa programação desta quarta-feira, 24 de maio de 2023. Sejam bem-vindos, eu sou o Thiago Dias e esse é meu parceiro Fiat Ventuno. Dia lindo hoje, hein? Hoje nós vamos falar sobre mobilidade. Hoje eu vou trazer Fiat Cronos, falar bastante em relação a uma oportunidade que a Fiat criou e um plano específico que a Ventuno Nações desenvolveu para você. Vou trazer alguns destaques como os 525 litros de porta-malas, os 2,52 metros de entre-eixos, a integração que você pode ter de sensor, câmera de ré e internamente uma mídia disponível com 7 polegadas e um plano. O mais legal é o plano. Eu quero falar sobre a possibilidade de você, motorista de APP, de você que hoje já trabalha em uma plataforma de transporte, traga o seu carro. Às vezes até, por exemplo, eu fiz um plano para quem tem um Argo 2020 ou para quem tem um HB20 ou para quem tem qualquer outro carro. Então, a ideia hoje é mostrar para você que tem um carro lá na casa de R$ 50 mil, como fazer um upgrade e ter um Cronos Drive na sua garagem, ou melhor, rodando na sua cidade, aí nas plataformas de APP, seja no Uber, seja no 99. E eu vou falar um pouquinho também das Tex-Packs do Cronos, porque esse carro, eu acho que representa o DNA e a necessidade do motorista de APP, que é andar muito, gastar pouco, ter um seguro barato, ter uma sinistralidade baixa, ter uma entrega grande e entregar também ao seu passageiro valor agregado nesse transporte que você está prestando, nesse serviço que você está prestando, beleza? Então, fica comigo, no final do vídeo a gente vai falar sobre sedã e sobre um plano de pagamento para o Cronos em R$ 36 e até, quem sabe, em R$ 48,00, beleza? Ó, Fastback segue nas campanhas da Fiat Brasil e hoje eu vou falar de alguns destaques. Hoje eu vou falar desse cara aqui, ó. Você é louco, papai? Olha lá, Polo Sedan 2013, icônico. E vou falar também aqui, ó, da primeira geração do Compass. Então, além destes, tem algumas oportunidades que estarão disponíveis para vocês agora aqui na telinha do Guia 1 com um destaque. Todos os seminovos com laudo cautelar, garantia e um plano moldado dentro daquilo que você deseja de parcela. Então, ó, no 55412600, você pode chamar o atendimento digital e falar assim, cara, eu vi a live do Tiago e ele falou que vocês montam um plano para mim. Com maior entrada, com menor entrada, se você precisar até sem entrada. 55412600. Está na tela para vocês. Para não perder todas as quartas-feiras, entre 20 e 21 horas, a gente está no ar, está na programação do YouTube com o melhor da Zona Sul para você. Eu lhe convido, se inscreve agora e já ativa o sininho. Por quê? Assim você não perde o show de ofertas toda quarta-feira. Beleza? Bem-vindo e vambora acelerar. Vamos aí? Ó, gloves and air. Está aí. Vamos lá, então. Eu vou começar lá no Compass e depois eu volto aqui para esse Sandero maravilhoso com o DNA novo, já com a última configuração e o lineup dos motores de 1.0 3 cilindros. Aqui eu vou para um 2 litrão. Aqui a gente fala de um Tiger Shark 2.0 no cofre, 166 cavalos de potência, 20.7 kg de torque, um câmbio AISIN com 6 velocidades. E uma das coisas legais nesse projeto, nesse produto, é que hoje ele representa 50% de share. A bandeira, a bolacha, o badge, os slots, todos os continentes, as sete fendas e os continentes representam isso. Uma entrega de 50%. Um a cada 5 SUVs tem essa bandeira. E o melhor é que agora eu acho que as configurações de compra estão mais acessíveis. Vamos falar das medidas? Cara, aqui a gente vem para a configuração de 4,41 metros de comprimento, o que é legal. Depois eu venho para 2,63 metros de entre-eixos, o que é excelente. E depois, uma outra medida que eu acho que é fantástica, são os 21 centímetros do solo. Então é um carro que tende a raspar menos, a encostar menos e a ter menor atrito com o solo. Essa aqui é a versão Limited, na sua primeira geração disponível no Brasil. Limited entrega a vocês alguns itens que são exclusivos. Olha, aqui a gente tem uma tomadinha 12 volts, iluminação dos dois lados, 410 litros de capacidade de mala. Esse é o preto carbon, integração de sensor, câmera de ré e retroiluminado em LED. As rodas aqui tem 18 polegadas, freios a disco nas 4 rodas. Aqui calçado nos Scorpion Verde, um pneu All Season, é muito legal. É um pneu macio, cara, é bem bacana. No 225, 55, de 18 polegadas. Aqui outra coisa bacana, que além dos freios a disco nas 4 rodas, a suspensão também é independente. Seja ela Mac Pearson lá na dianteira ou Multilink, os braços que não deixam passar para o habitáculo as imperfeições do solo. Está um espelho, cara, olha isso aqui. Um espelho, esse preto carbon está lindo. Bancos em couro são série na versão Limited, difusor de ar-condicionado duplo. E eu já vou lá para frente mostrar um pouco sobre essa configuração. Ah, quase me esqueço, está aqui, 5 mil reais abaixo da FIPE. Keyless, entry goal. Esse carro tem alerta de ponto cego. Essa pirâmide aqui ao lado do seu retrovisor, ela acende e faz a leitura dos pontos e dos elementos que passam em sua lateral, traseira e dianteira. Beleza? Bancos em couro, aqui eu trago duplo airbag dianteiro, duplo airbag lateral e mais um airbag de cortina duplo também. Temos aqui ainda a configuração daquele airbag de joelho. Os faróis com acendimento automático, sensor crepuscular e black piano em toda a extensão central. Multimídia de 8.4 polegadas. Eu tenho falado muito sobre usabilidade da multimídia e sobre não deixar o celular exposto, sobre não estar com o celular na mão. Aqui, você tem comandos de voz para o gerenciamento de mídia. E isso é legal, porque só aqui já te evita responder o WhatsApp, pegar o celular na mão, ficar exposto no trânsito. Você aperta esse botão, ele vai responder e aí você converte a sua voz, a mídia converte a sua voz para texto e vai te perguntar. Posso enviar? E aí manda uma mensagem de texto transcrita a quem irá recebê-la. Cara, é muito legal, top demais. Essa central tem 8.4 polegadas e tem conectividade Apple CarPlay e Android Auto. Tão logo, tem a possibilidade também do streaming de vídeo. Já imaginou assistir o YouTube aqui? O Netflix aqui? Sua série, seu filme, o futebol? Vê meu Corinthians apanhando como esse ano nunca apanhou na história? Pois é, você pode pôr todas essas histórias e esses filmes aqui na sua tela. Está com 70% de desconto no primeiro link em destaque, vale para qualquer marca, tá? É só ter conexão Apple Car e já era. Bom, a direção revestida em couro, piloto automático, cruz control, aletas da felicidade estão disponíveis nesse aqui. Tem 49 mil quilômetros rodados só, tá vendo aí? Lembrando que é um 2017. Então, se a gente traçar um paralelo de média de 20 mil quilômetros ano, média nacional, então eu estou falando 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, teria que na média nacional ter 140 mil quilômetros rodados. Tem menos da metade custando 5 mil abaixo da tabela FIP. Aí ficou bom, sabe por quê? Você vai pagar neste Compass maravilhoso, maravilhoso, apenas 107.990. Pô, Tiago, curti. Mano, então não demora, mete marcha e acelera para Ventuno Nações. Agora eu saio de um 2 litros e vou para 1 litro, 1.0. Está aí, ó, 1.0 litros, uma configuração bem interessante. Esse aqui é um 2022. Eu gosto muito desse carro, eu gosto da plataforma. Por quê? Porque aqui eu trago uma marca franco-japonesa. Como assim, Tiago? Ela é francesa, na sua joint venture Renault barra Nissan, compartilha os mesmos motores. Aqui são os motores B4D. Cara, é louco. Na plataforma Dacia, ele entrega, nessa possibilidade aqui, 82 cavalos com 10.5 quilos de torque. Esse carro, ele tem um setup que outros 1.0, muitas vezes, vão te entregar direção hidráulica. Ele já tem alguns itens diferentes. Vamos falar, então, do cofre. A gente já falou. Vamos falar aqui da configuração dianteira. Dupla parábola halógena, já 2022 com iluminação em LED, no seu farol auxiliar e que faz a vez aqui de luz de posicionamento. Agora, prata no difusor dianteiro aqui, no spoiler dianteiro. Esse, que traz 15 polegadas com um perfil mais alto, cara. Eu acho louco isso também. Aqui, calçado nos Continental, bem legal. Aqui, a gente vem, salvo engano, um 8560 de 15 e rodas de aço, o que é perfeito também porque não amassa. Ou, obviamente, amassa muito menos que as rodas de liga leve, né? Porque essa aqui tem uma liga muito mais sólida. Black Piano nos retrovisores novos, essa é a versão 1.0 Zen. Outra coisa que é muito louca nesse carro. Ele tem um entre-eixos que alguns sedãs não tem, cara. Olha isso. É 2,59 metros. Meu, é de gente grande aqui, cara. E ele tem 4,07 metros de comprimento com 320 litros. 20 litros, abertura elétrica do porta-malas, de porta-malas. Esse porta-malas aqui, ó, tem a mesma capacidade em litros que um Renegade. Top, né? Agora, em 2021, 2022, temos a chegada de uma moldura em máscara negra que traz o LED Lighting Design da Renault. E isso melhorou muito o quê? A cuidade visual, né? Você tem um corpo maior iluminado e mais lateralidade. Então, você tem aqui um campo visual bem mais interessante. Sensores de estacionamento. E como eu falei, a pneu usada zero no 185, 65, 0, 0, 0, 0, 0. Esse carro é uma oportunidade, galera. Já vou falar pra vocês o porquê. Bom, os bancos em tecido. Cheiroso, menino, viu? Aqui, a Renault Barra Nissan também incorporou uma outra coisa legal. Eu trago vidros elétricos, black piano, black piano, direção eletro-hidráulica. Então, ela é uma direção assistida. Aqui, no cluster, são 12 mil quilômetros apenas. 12 mil. Se a gente pegar média de 20 mil, tá abaixo. 8 mil abaixo da média nacional. Aqui, boa ergonomia. Airbag lateral duplo, mais duplo airbag dianteiro. Uma outra coisa legal é o sistema de mídia que foi feito pela LG com exclusividade pra essa plataforma Renault Nissan. O mesmo black piano que a gente viu na porta, ele vem nesse cluster central. Travas. Isso é bacana também. Tem sistema de som na parte traseira do volante. E aqui, eu travo a porta. E aqui, eu abro o porta-malas. Então, eu não preciso de desembarcar pra fazer a abertura de portas interna e a abertura traseira do porta-malas lá na frente. Ar-condicionado, sensor de estacionamento e os quatro airbags. Uma outra coisa que eu vou te falar que é muito bacana dos produtos Renault Nissan é que essa equalização do câmbio, esse engate macio, preciso. E eu falo que tem uma configuração importante na entrega dos carros, que é o quão alto vem a potência máxima aqui. No caso, falando nos seus 82 cavalos e nos quase 11 quilos de torque. Ela não vem lá em cima, ela vem mais baixo. Então, essa menor entrega de rotação entrega também maior longevidade, menor consumo. É um carro que anda bem e gasta pouquinho. Recomendo bastante. Se você não conhece, vem conhecer. Esse carro tem média de 8.9. Cara, 8.9 na cidade e no álcool. E 13, pai, 13 na estrada. Uma autonomia de 430 quilômetros com um tanque e 600 litros na estrada andando no álcool. Isso eu falo muito para o motorista de APP. Sabe por quê? Se você não fizer essas contas, não calibrar, por exemplo, quanto vai custar o seu seguro, né? É um seguro muito mais barato. Um seguro aspirado, um seguro mais barato de peças de reposição, mais barato de manutenção, mais barato de sinistralidade, porque você vai ter uma intermitência bem menor de roubo aos produtos aspirados, 1.0, do que aos produtos que são turboalimentados. Isso acaba compondo um custo de seguro e tem logo um custo operacional para o motorista de APP muito maior. Essa é uma conta que muita gente só vai fazer depois que compra ou depois de um ano. Então, faça essa conta antes. Esse carro é 2022, tem só 12, só 12, 12, 12 mil quilômetros rodados. E aqui, para você que está conectado no guião, por apenas 67.990. Tiago, 67 é só? Isso aí é 2022. E se eu quiser fazer o APP, mas eu não tenho 67? Eu estou na casa de 40. Eu quero começar a trabalhar, quero um carro que me permita fazer, talvez, um bag, fazer um aeroporto. E que tal qual como essa opção que você me deu de motor 1.0, ande bem, tem uma boa performance e eu gaste menos em relação ao combustível e muito menos. Algo como 20 mil reais a menos na compra. Tem esse carro? Está agora para você. É um Grand Siena 2018. Isso aqui é mosca branca na cor preta. Então, para você que pensa em fazer o carro se pagar, ou quer compor segunda renda, ou quer ter a primeira renda, fala, cara, eu preciso virar a chave da vida. Cara, é aqui, ó. Baixo custo de manutenção, seguro barato, baixa sinistralidade. Aqui são os motores Fire de 75 cavalos, que há mais de uma década estão disponíveis na plataforma Stellantis barra Fiat. Vamos agora dar uma olhadinha na caranga? Eu gosto muito, eu não gosto pouco, não. Cara, é um carro, também aqui no preto, preto volcano, um carro que está disponível em toda a frota pública, né? Eu falo GCM, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, enfim, você tem uma frota, os táxis, você acha que a galera que roda o que todos esses rodam, que tem que ter a viatura na rua, que não pode parar de servir, ia ter um carro mais ou menos? Então, cara, aqui, se fosse a dica do guia, era essa aí. Vamos nele, então? 4,29 metros. Olha como aumenta, né? Ele é praticamente, é quase 30 centímetros maior que o Sandero. Porém, ele vai te entregar o mesmo entre-eixos, 2,51 metros de entre-eixos. Aqui, vai te entregar 14,9, vamos falar 15 centímetros do solo. Agora, a grande, 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 grande diferença desse carro está aqui. E ele vai te entregar, neste porta-malas, 520 litros. Aí é um banho, são mais 200 litros em relação de capacidade, em relação ao Sandero. Outra coisa que, aqui, o seu passageiro, exatamente nessa posição aqui, tem muita qualidade interna, né? Então, geralmente, os motores de APP colocam aquele banco ainda mais para frente e posicionam aqui com bastante espaço interno quem está na traseira. Aí, vamos, né, às diferenças. A gente está falando aqui um carro com vidros elétricos, direção hidráulica. Lá, a gente tem um carro com direção eletro-hidráulica. Então, aqui, eu vou trazer uma configuração de um sistema que tem dois, quatro, seis, oito difusores de ar. Outro ponto forte do Grand Siena é essa retro-refrigeração. É muito boa e é muito eficiente. Agora, no 2018, a Fiat embarcou aqui um Black Piano. Olha que louco. Em toda a extensão do painel frontal até a ponta. Eu achei que ficou bem legal. Eu gostei do cluster, que ele fica dividido. E aqui, o ar-condicionado, que também, meu, refrigera muito, 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 muito bem. Sistema de som já tem conexão via Bluetooth com o seu celular, beleza? E mais conexão USB. Meu, esse carro é top, é top e é top. E já que eu falei a vocês que era R$ 20 mil mais barato que o Sandero, vamos ao preço. Apenas R$ 47,990. Gostou? Na tela para vocês aí, ó. 5, 5, 4, 1, 2, 6, 0, 0. Bom, se você quiser outras opções, Thiago, tem mais opções? Tem HB20, tem o K, K Plus, né? O K+, tem aqui um Onix 2016, muito legal. Olha aí, acabou de chegar, hein? Se liga nessa opção. Que coisa linda, cara. Essa aqui, na minha humilde opinião, é a melhor configuração dos powertrains, dos motores Chevrolet. Esse carro, inclusive, foi responsável por levar Chevrolet rumo ao topo. É, o Onix, na configuração 1.4, são os motores que têm assinatura Família 1, G1. É, cara, esse que traz 1.4 litros e pasmem, pasmem, 106 cavalos. Mas por que pasmem, Thiago? Você tá louco? Não, porque 1.8, 1.8. Os Ecotecs, né, que estão disponíveis nas spins até hoje, cara, eles eram 108. Então imagina o quão esse motor é elástico. A gente tá falando em 106 cavalos e quase 14, quase 14 quilos de torque. Meu, é 13.9. Então assim, também a mesma coisa. Anda demais, eu falo que performa bem pra um carro compacto e, ó, gasta bem pouquinho. E por falar em gastar bem pouquinho, esse, eu diria que é uma excelente opção de um carro acessível, no que diz respeito ao seu investimento. Ele tem o mesmo preço do Grand Siena, porém aqui a gente tá falando de uma configuração Chevrolet. Vamos falar um pouco mais do carro. 3,93 de comprimento, 2,52 de entre-eixos. E aí é óbvio que lá na traseira ele não vai entregar, não vai nem chegar perto do Grand Siena. Mas são 280 litros de capacidade. Ó, esse, na configuração LT, tem rodas de 15 aqui nos Michelin Energy. E detalhe, em aço, que eu acho que também é fundamental. Beleza? Aqui a gente vem na configuração exterior, preto. E na configuração interna, grafite. É um, dois tons aqui, cara, que eu acho muito legal. Direção aqui, hidráulica, certo? Aqui comandos de voz, multimídia, aqui o MyLink, na sua primeira geração. Travas de vidro, ar-condicionado, portas, né? E cara, olha isso aqui. Olha o design desse banco. É muito ergonômico, muito legal. Meu, esse carro é maravilhoso. Regulagem de altura do volante, aquele cluster que ele é meio mezzo-mezzo, meio analógico e meio digital. Eu gosto muito, gosto muito. E gosto também do preço. Afinal de contas, a gente está falando aqui de um carro que está abaixo da configuração e da precificação nacional. E uma oportunidade por R$ 47.990. Pô, Tiago, gostei do carro. 5, 5, 4, 1, 2, 6, 0, 0. E agora, eu vou na cereja do bolo, que é o Polo. É, o Polo 2013. Cara, esses são carros que estão cada vez mais raros de encontrar. Então, eu vou te falar. Tiago, gostei do carro. Não demora. Ah, eu mostrei o Onix LT 1.4 16, mas tem um Onix LT 1.0. E aí, está na dúvida? Chama, chama 55412600. Fala, meu, eu vi, mas eu estou na dúvida. Preto ou branco? 1.0, 1.4. Vem aqui, anda, conhece os carros. Agora, para tudo, plataforma PQ24. Uou! Olha isso. Na tela para vocês, um ícone da Volkswagen, cara. Eu vou te falar que essa plataforma antecessora trouxe também uma configuração de motores muito, mas muito elásticos, com uma solidez maravilhosa. São os motores que não vão dar pau, que, sabe, não vão te deixar na mão, que vão ter uma longevidade, eu vou te falar aqui, muito, mas muito, 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 muito interessante. E aqui, é ainda mais acessível pela configuração de preço desse carro. Aqui, a plataforma PQ24, ela traz os EAS 111, que vem com 104 cavalos. E olha isso, 15.6 kgfm de torque. Então, se lá na Chevrolet a gente já tinha um produto interessante, imagina aqui, neste Volkswagen, com ainda mais elasticidade, com uma entrega de torque maior e uma configuração de uso bem interessante. Eu estou falando em um carro 2013, no cofre reside esse bloco maravilhoso. Tem essa última divisão aqui, eu achei muito legal. Aqui, se você olhar, ele tem um último quarto dividido em dois. Os modelos antecessores, eles tinham dois bloquinhos em vidro. E esse aqui, agora, ele é um bloco óptico inteiro, com duas divisões, alto e baixo, um menor e um maior. E black piano ao fundo. Aqui também, iluminação halógena auxiliar e todas as molduras, assim como a bolacha, Volkswagen, cromados. Aqui, cara, medidas ideais. Por que ideais? Baixo atrito, baixo consumo. 1,9550 de 15 polegadas. Eu gosto muito. Gosto ainda da configuração de tamanho, porque é um carro com o tamanho adequado, não é lá grandalhão, fácil de manobrar, gostoso de tocar. Eu vou te falar que é bem acertado esse setup aqui. São 4,16 metros de comprimento e 2,46 metros de entre-eixos. O grande destaque está para esse porta-malas aqui, ó, de 432 litros. Charmoso é esse lipezinho, esse pequeno aerofólio aerodinâmico aqui na parte traseira. Olha aí, os braços pantográficos, os amortecedores de forma superior, te ajudam aqui, ó, a ganhar muita, muita capacidade. Porque, às vezes, outros porta-malas são maiores, mas quando a tampa desce, eles acabam perdendo toda essa área útil nas duas laterais, comprometendo significativamente a sua litragem. Aqui, 432 litros. Cara, é muito top, né? Olha, outros tempos, cara. Volkswagen aqui, demais, eu gosto. Eu, saudosista. Vou te falar que esse carro é muito legal. Lembra daquela iluminação que na dianteira trazia a dupla parábola circular? Ela se replica aqui na traseira. Esse já tem integração de câmera de ré e engate traseiro. Olha a pneusada. Está top, top, top. Bom, falamos de distribuição mágica de entre-eixos. Olha isso aqui. Retroiluminada. Mano, você não vai achar um polo como esse. Não. Pelo menos assim, em uma concessionária disponível, não vai ter. Olha aqui, cara. Vidro elétrico, trava elétrica, Twitter traseiro. Essa é a configuração Comfortline, cara. Olha aqui. Ó. Vidros, travas, retrovisor, trava de porta. Olha isso. Caraca. Retrovisor elétrico. Acendimento automático dos faróis. Sensor crepuscular, papai. Mamãe do céu. Olha isso. E a soleirinha aqui, ó. Retroiluminada. Brilhando pra você. Olha lá. Top. Muito top. Muito top, gente. Caraca. Bom, o carro é 2013. Então, nós estamos falando em 10 anos. Teria que, nos tradicionais moldes Brasil, ter algo em torno de 200 mil. Tem só 131. Cara, tá 70 mil abaixo da média nacional. Volante revestido em couro. Olha isso aqui. Couro, couro. Aqui os comandos de voz. E eu já vou falar do sistema de mídia que aqui traz Bluetooth. Olha isso. Gerenciamento da tela central. Você muda ela aqui, ó. Ela é monocromática, mas você muda o que você quer ver. Você mexe no menu. A gente vai ter sistema de mídia com Bluetooth. SD e USB. Cara, que coisa linda. Maravilhoso. Leituras das pastas, né? Que você pode ter armazenado. E conexão com o seu celular. Cara, em 2013. Olha isso. Meu, é muito... Esse carro é muito assim, eu diria que... Avangar a um Volkswagen. Já com duplo airbag. Airbag dianteiro. Olha isso. Porta-luvas superior e gavetinha inferior. E o padrão desse acabamento. Câmbio de cinco velocidades. E olha o padrão desse acabamento. Que fino. Caraca. Aí a gente vai falar assim, Tiagão. E aí? Vamos lá, o melhor. O melhor está por vir. Preço completão. 2013. Ao preço desta caranga. Se liga. Polo Sedan 2013. Por apenas R$ 39,990. São R$ 2.000. Abaixo da tabela FIP. Excelente oportunidade para você. Está conectado no Guia 1. E aí? Gostou? Agora vamos lá falar de zero quilômetro. E daquele plano que a gente montou. Para você que quer comprar. Alô, motorista. Quer comprar um carro? Está trampando. É aí. Vem. Vem. Chama o Ismael aí. Quer comprar um carro para o APP? Então nós vamos falar agora de oportunidades no Cronos. Porque é interessante falar de preço. Às vezes você pensa assim. Pô, eu estou rodando o meu carro de R$ 50 mil. E ele começa a ter uma evolução no odômetro. E o preço começa a descer. Você quer atualizar o seu odômetro? E atualizar também o seu patrimônio? Vamos lá. Vou falar de Cronos na versão Drive. Esse aqui está com um pack adicional. No valor que eu vou apresentar a vocês. Não tem o pack S design. Apenas itens de série. Mas os itens de série desse carro já são bem interessantes. A começar pelo powertrain. Lembra que eu falei dos motores? Aqui, cara, há mais de uma década o Fire entrega demais. E eu vou te falar. Gasta de menos. Nós estamos falando de um carro que na ficha técnica aponta lá os seus 9.9, né? De quilômetros com litro. Mas que os motoristas nos falam que ele entrega muito mais. Então, vamos nele. Eu montei um plano trazendo o seu carro com R$ 50 mil de valor venal. Seja um HB20, seja o próprio Argo, seja o próprio Cronos. Não importa qual o seu carro. Vamos trabalhar com um valor de R$ 50 mil de face. Trouxe o seu seminovo? Está valendo R$ 50 mil? Quanto custa hoje esta possibilidade? R$ 83,990. R$ 83,990. Trazendo o seu seminovo lá com R$ 50 mil de entrada, você vai fazer um plano em, olha isso, 48 parcelas. R$ 48 parcelas de R$ 1.171. R$ 1.171. Às vezes você fala assim, pô, isso vai dar R$ 260 por semana. É mais ou menos isso. E aí? Te interessou? Chama no atendimento digital, que agora eu vou te mostrar o que o carro te entrega para atualizar o seu carro. Tiago, e se eu quiser mais prazo? Dá para fazer? Menos prazo, perdão. Vamos fazer em 36? Três aninhos. Três aninhos. R$ 1.417 ou quatro aninhos, R$ 1.171. E aí? Qual é o seu plano? Dá para adiantar? Dá. Se você vai andar muito, anda só dois anos, volta e daqui dois anos troca por um novo. Daqui dois anos por um novo. Ah, eu tenho um Grand Siena. Traz seu Grand Siena na troca. Ah, eu tenho um Argo 2020. Traga o seu Argo. Eu tenho um HB20. Traga o seu HB20. Eu tenho um Chevrolet Onix. Traga o seu carro. Eu tenho um Quid. Quero espaço. Quero fazer aeroporto. Quero esse visual novo. Vamos comigo. Vamos comigo, Brasil. Ó. Na tela aí, ó. Se liga aí. Top demais, cara. Bom, visual novo, parábola dupla, iluminação halógena. Na versão Drive a gente não tem farol auxiliar, tá, galera? Ele é só com o suporte para fixação, caso você o queira. Aqui já vem com o Italian Flag e o slogan ou o badge, a marca Fiat, ela vem no tom preto, certo? As rodas vão seguir o padrão de 15 polegadas, mas na versão Drive elas serão entregues desta forma aqui, ó. Em aço com uma calota exterior, tá bom? Fechou? Vamos lá para a configuração de espaço. 525 litros de capacidade de mala, 4,34 metros de comprimento, 2,52 metros de entre-eixos, 9,9 quilômetros com litro na cidade e 14, papai, 14 na estrada. Tô falando de etanol. Olha isso. Direção elétrica. Lembra que aqui a transmissão é mecânica de cinco velocidades, ok? O ar-condicionado a gente vem no Drive com a configuração analógica, porém a multimídia é exatamente esta. E essa multimídia, ela tem 7 polegadas e ela dá uma continuidade ao seu cluster de 4,5 central. Então aqui eu tenho Apple CarPlay, aqui eu posso transitar com Android Auto também. Tem informações que são muito pertinentes ao motorista de app. Autonomia, consumo instantâneo, quanto eu rodei, quantidade de quilômetros, quantidade de horas, tempo de viagem, distância percorrida. Isso é legal porque, galera, isso te dá um mapa do como foi o seu dia. Se você rodou muito, se você faturou muito, então você consegue parametrizar até as suas rotas com base no histórico do dia anterior. Isso é bem legal. Tem os gadgets, os apps que são nativos da Wii U Connect, você tem a possibilidade de todas as plataformas estarem conectadas e pareadas aqui. E mais, você pode fazer uma chamada de áudio com conferência de três pessoas. Você pode fazer e responder suas mensagens do WhatsApp por áudio e ele transcreve e manda isso em texto. E você pode aqui também ter o desbloqueio de vídeo. Eu vou deixar no primeiro link em destaque para vocês, porque isso é muito legal. Isso conecta o seu cliente, o seu passageiro, esse cara que está lá atrás, você conecta ele com o que ele quiser assistir. Então com HBO, com Telecine, com YouTube. Quer assistir o show de ofertas? Põe aqui na sua tela. Quer ver, quer ouvir música? Como assim, ouvir? Você está falando em ver. Você pode pôr um videoclipe para rolar. Cara, são infinitas as possibilidades. Um aparelho que custa em média R$ 2.000, você vai ter 70% de desconto no primeiro link. Funciona na entrada USB e você tem tudo desbloqueado por apenas R$ 500. Clica no link aí. Tá bom? Galera, por esses, eu diria que, por essas variáveis que a gente está colocando todas, que são super positivas, eu aqui, sem medo de errar, convido você que tenha aí a intenção de trabalhar na plataforma de app, que conheça o produto. Primeiro, ah, eu não conheço, Thiago. Putz, eu estou na dúvida. Eu não sei. Cara, dê esta oportunidade, vamos falar desta forma, para que a Ventuno possa fazer parte do seu negócio. Porque quando o seu carro começa a avançar em odômetro, em idade, em ano barra modelo, você começa a ter outros custos que são inerentes à manutenção do carro. Por exemplo, custo de manutenção de peça, reposição, mão de obra, o seu tempo que você precisa parar. Aqui não. Você tem um produto que te entrega uma garantia totalitária, que tem um motor de configuração super fácil. A gente está falando aqui em um motor de 75 cavalos e de 9,9 kg de torque. De baixo consumo, de baixo custo de manutenção, de valor fixo para manutenção e de garantia de recompra. Mesmo você trabalhando nas plataformas de app, você fez o plano em 36 meses, você pode voltar após o 24º e falar, cara, eu quero trocar por outro, quero atualizar o ano do meu carro. Eu estou com o 23, não quero ficar dois anos, três anos esperando. Você faz ao seu tempo. Aqui na Ventura é do seu jeito. Então eu vou reforçar aqui, ó. Cronus Drive, 83,990. 83.990 reais. Já com multimídia de série embarcada. Com Firefly de 75 cavalos de potência. Com mais de 9, quase 10, 9,9 km com litro de álcool na cidade. Mais de 14 na estrada. E um plano da seguinte forma. 50 mil reais o seu seminovo de entrada. 36 parcelinhas de 1.417. 36 parcelas de 1.417. Ou 48 parcelas de 1.171. Se a gente comparar com o aluguel, é menos da metade, menos da metade do valor do seu aluguel. Sendo menos da metade do valor do seu aluguel, ao invés de você pagar, ao invés de você pagar uma parcela por mês, por que não, neste plano de 48, você, literalmente, ser agressivo e pagar a primeira e a última. Trazer ao valor presente toda aquela carga de juros que estaria na última parcela para a data presente. E pagar o carro em dois anos. Em dois anos. Ficar ainda mais barato do que o seu aluguel. E aí você não precisa de trazer o carro e refinanciar. Você vai trazer o carro, vai dar de entrada. E em 2025, vai estar com o Fiat novo rodando na sua cidade. Espero que faça sentido essa forma de pensar diferente. Eu tentei criar uma forma mais leve com o seu carro, hoje, em R$ 50 mil, como parte de pagamento para o seu carro 2023. Beleza? Vejo vocês aqui, da Zona Sul de São Paulo, na próxima quarta-feira. E lembra, chama meu parceiro, 55412600. Fala para ele montar um plano para você. Ah, Thiago, não me atendeu esse. Eu quero diferente. Já pago R$ 3.600 de aluguel. Dá para eu pegar o meu carro e montar uma parcela nesse valor para eu pagar o carro em um ano? Quer montar um plano para você diferente desse? Chama agora. Atendimento Digital da Ventura Nações Unidas. Beleza? E compartilhe com aquele mano, com aquele brother, com aquele amigo, que hoje precisa virar a chave. Que hoje, talvez, esteja rodando num carro 18, 19, 20, que já esteja com quilometragem avançada e precisa de uma parcela dessa na casa de R$ 1.100. Manda o plano para ele. Vamos lá, vamos compartilhar o plano da Ventura. O plano da Ventura é fazer parte dos seus planos e é fazer parte dos degraus da sua história. Beleza? Obrigado mais uma vez por me permitir estar na sua tela. Se não for inscrito, se inscreve aí, cola com a gente. Toda quarta-feira tem essa resenha monstra aqui das Nações Unidas para a sua garagem, para a sua vida, para a sua família. E eu falo que a gente cresce e evolui assim, compartilhando informação. Mais uma vez, brigadaço. Vejo vocês aqui quarta que vem da Nações Unidas para a sua garagem. Tchau, tchau.